E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de Jurassic Galera, o vídeo de hoje tá meio estranho, cara O jogo ficou cor de roda pra muitos Um bug muito louco e olha aqui que a empresa mandou aqui pra galera aqui no Twitter, tá galera? Mas antes de eu ler aqui pra vocês aqui Eu gosto de pedir pra vocês deixarem o like, compartilhar o vídeo com amigos de vocês e se inscrever no canal E outra coisa, dá um pulo no meu canal 2 Tô postando vídeo de Tubarão, vídeo de Pro Evolution Soccer 2018, PS 2018 Tá ficando massa, galera, tá ajudando demais O link tá na descrição, passa lá galera, dá essa moral pro Tubarão, valeu galera? Mas vamos lá, vamos lá, vamos ler aqui, eu traduzi ó Caros, alguns de vocês podem ter problemas com chardes no jogo, textura rosa, entendeu? Estão investigando esse problema no momento Desculpe pelo inconveniente Pelo inconveniente O que que acontece, galera? Olha, eu vou mostrar a foto pra vocês Olha como é que tá aqui, cara Olha isso aqui, pra vocês terem uma ideia O jogo da galera tá rosa Tá igual a mangueira Quem aqui do Rio aqui sabe qual edição é mangueira Rosa e verde, né? Verde e rosa Mas aqui o rosa tá sobressaindo mais Então é rosa com verde, tá galera? Então eles tão ajustando aí Pode ficar tranquilo que teu jogo vai voltar ao normal Eles vão trazer atualização aí pra poder ajeitar essa parada aí, tá galera? Vocês podem ficar tranquilos de boa, tá? Como eu li aqui na... Foi até o Cristiano aí, ó Colocou aí, ó Meu jogo, meu jogo tá assim Beleza Cristiano, um salve aí parceiro Um abraço Não sei nem se ele conhece o canal Mas tá maneiro Vamos lá, galera É... Vamos colocar nossa gameplayzinha aqui Que o nosso intuito aqui é subir XP Chegar no nível máximo O mais rápido possível Entendeu? Pra gente poder desbloquear as paradas todinha lá E ficar insano, boladão, tá galera? Isso aí Isso aí mesmo Vamos ver aqui Vamos colocar um entrar aqui Que eu já tava invadindo com tudo ali, né galera? E a gente vai quebrando as paradas todinha ali Porque, porra Eu já zerei tudo que tem aqui, ó galera Mas a gente vai quebrar essas paradas aqui, ó Quebra essas pombas Vamos ter que fazer aqui uma... Tem que pegar as paradinhas ali Pra poder fazer a picareta Essas paradas, né? Então vamos pegar tudo que a gente encontrar no chão aqui A gente vai pegando aqui, galera Show de bola Que bug doido, galera Que bug doido ali Que aconteceu ali, tá? Top demais mesmo Vamos lá, vamos ver aqui, ó Não dá nem pra fazer a machadinha, cara A gente precisa de pedra Vamos ver se... Não tem aqui, beleza Depois a gente pega essas... Zebra aí, né? Vamos pegar logo essa zebra aí, galera Vamos pegar logo essa zebra Que a gente dá... Já dá XP Toma Já caiu explodida aqui Beleza Show Pega pedra Vamos pegar pedra aqui Isso aí, garoto Não vamos deixar passar nada aqui Que a gente precisa da... De um farm aí, galera Vou trazer a série pra vocês, hein? A série que vocês tanto gostam aí no... No Leste D Eu vou trazer aqui pro canal aqui também Eu espero que vocês gostem aí, tá, galera? Deixa no comentário aí, valeu Se vocês... Não vou falar qual é a série, não Deixa no comentário Vamos ver se vocês adivinham qual é a série Depois eu vou falar pra vocês aí Quando for trazer a série Aí você fala Caraca, tubarão, adivinhei Pá, não sei o que lá Beleza Vamos lá, galera Vamos lá Vamos pegar tudo que tem aqui Opa, tem uma parada tremendo Ah, que susto, galera O bagulho ficou tremendo ali, galera Tô sem... Tô sem nada aqui, pô Vamos ter que ser na trocação mesmo, galera Vai ter que ser na trocação mesmo Vamos matar ele só no braço, galera Só no braço Opa Beleza Automático aí Só no braço aí, galera Caraca, rapaz A gente vai morrer aqui, hein, galera Será que a gente consegue? A gente bate muito rápido Se não me engano A gente dá 3 nele, ó, galera Aí dá 3, 4 Pra depois ele dar uma porrada na gente Mete o pé Sem roupa não dá, né, galera Sem roupa não dá Beleza Show de bola Come aí Também gastei no... No abacaxi todinho, galera Caiu Caiu de cara na lona Matamos só no braço, galera Só no braço Beleza Show de bola Vamos lá, galera Vamos com tudo aqui Que... Aqui nós é insanidade Eu não fiz a picareta, né, galera Preciso fazer a picareta aqui Mas pra fazer a picareta Eu preciso de bambu Vamos pegar essa fruta aqui, ó Vamos pegar essa fruta aqui Show Beleza Preciso de bambu, cara Fica achar bambu aqui, ó Pensei que tava tremendo de novo Pensei que ele tava vindo aqui Pra nossa direção aqui Caraca, cadê bambu aqui Pra gente poder fazer a nossa... Caraca, rapaz Não tá Tem, tem Achamos aqui Beleza Vamos produzir aqui Show de bola, galera Tão bonito na fita aí Agora é só subir o XP Tão no nível 51 Já era pra estar mais, né, galera Mas eu tive que dar uma paradinha aí Por causa do trampo, entendeu Meu filho Por causa do estudo Não deu pra dar uma ajuda Então vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos Deixa aí no comentário aí Quem tá com esse bug aí Da tela rosa, mano Quem tá... Quem tá pink aí Deixa aí no... No comentário aí, cara Infelizmente... Infelizmente não, galera Que pô é essa? Ainda bem que o tubarão Tá com essa treta aí, galera Ainda bem Porra, imagina o tubarão Com a argatela rosa aí Porra, aí é a vacalhação, né, galera Mas diz aí, galera Se dá dano pra vocês jogarem de boa Entendeu? Ou só tá rosa Ou tá travando Alguma coisa desse tipo aí Beleza? Deixa aí no comentário aí Deixa aí que o tubarão Porra, o tubarão ficou curioso, né, galera Show de bola mesmo Vamos lá, vamos com tudo aí Isso aí, garoto Isso aí Parapa, moleque Que isso, hein Nível 51 Tomo boladão aí, ó, galera Pô, desbloqueamos aquela parada ali Tomo sem roupa Sem... Sem arma Tomo sem nada ali na mão ali, hein, galera Sem nada Pô, aqui, ó Não tem habilidade, ó, galera Não tem habilidade Tô apertando aqui Ah lá, não tem habilidade Pois é complicado Cara, gente, muito bolado Vamos limpar essa brincadeira aqui, galera Vamos limpar tudo que tem direito aqui Porque... Isso aí, ó Quer ver? Eu vou fazer mais uma picareta aqui, galera Que vai precisar Então já faço mais uma picareta aqui Já fica nos conformes ali, beleza Bem provável ter que jogar as paradas ali no baú, né Vou ter que jogar as paradas no baú Porque é complicado, tá, galera Joga, farma Vai pra floresta nível 1 E vai pra pedreira nível 1 Se você tiver condição Vai até pra 2 Pra vocês poderem pegar uns recursos maiores Mas o ideal a 1 e a 2 É pra você subir O XP aí Por nível 99 Enquanto ele tá ali Trabalhando ali, ó, galera Vamos ver aqui as paradas Que nós desbloqueamos aqui Pô, eu tenho que trazer o vídeo Pra vocês aí De projetos, né, galera Pô, eu não trouxe Olha isso, galera Olha que top, ó Barzinho aqui, ó Tem uma paradinha de álcool ali De rebloqueamos essa parada aí, ó Olha isso, galera Nível 51 Olha quanta coisa aí Rapaz Esse machado aqui Deve ser carne de pescoço, né, galera Deve ser carne de pescoço mesmo Tem essa mochila aqui, ó, galera Opa, pera aí Livei um susto aqui, ó Tem essa mochila aqui Mas será que vai dar pra gente fabricar, cara? Essa parada aqui A gente não tem barra de aço, cara Não sei se vai dar pra fabricar mochila aqui Ó, parada química aqui não vai dar Com certeza não deve estar liberado no jogo Tem caminhão aqui, galera, ó Vamos ver essas armas aqui, ó Escopeta Espingarda Isso aqui é o pé Armadura corporal de caçador, mano Isso aqui é o quê, cara? P90, mano Que porcaria é essa de P90? Olha isso Essa daqui é Submetralhadora Aí tá desbloqueada as paradas aqui Só no nível 70 que a gente desbloqueia aqui, beleza? Eu tenho muita coisa pra construir Aquele álcoolzinho ali Aquele álcool Tem que ver como é que faz aquele álcool, cara Pra construir o bar Isso aqui, ó Solução Como é que eu faço a solução aí, galera? Deixa nos comentários aí, valeu? Será que seria aqui? Eu acho que seria aqui, ó Fazer a solução Eu acho que seria isso Aqui é o quê? Armadilha, beleza Eu acho que essas paradas dá pra fazer Mas vamos lá, vamos lá Vamos quebrando tudo Tem direito aqui Agora vamos subir XP Galera, tudo com mapa rosa, cara Que porcaria é essa? Quebrou aí, ó Vamos ver se a gente tem outra de reserva, galera Vamos ver se tem outra de reserva É aqui, ó Não tem de reserva Então vamos pegar aqui, ó Vamos lá pra frente lá Tem que ser mais rápido Pra poder fazer esse parado aqui, ó Ficaria em que tem bastante pedra, né? Pra gente poder fazer nosso chão lá, galera E com tudo Galera, vou deixar o vídeo rolando aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu? Tamo junto aí Um abração Fui! Tchau 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 Tchau